O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 36 processos na quarta-feira, 29 de setembro. Foram julgados processos das pautas 141 e 145. Os advogados Vandir, Alain de Oliveira e Pedro Paulo Toledo fizeram sustentação oral em processos de Alto Horizonte e Jatai. A sessão remota foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, com as presenças dos conselheiros Daniel Bular, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna e Iranite Carvalho Jr. e do procurador-geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista, e contou ainda com informações pelo Twitter. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.